Durante um patrulhamento de rotina na Vila Irmã Dulce, policiais avistaram Marcos Pereira da Silva, de 36 anos, que ao ver a viatura, fugiu. Olha só, os policiais perseguiram o indivíduo e se depararam com provas contundentes dos crimes que ele cometia. O Sérgio Olon tem mais informações pra gente. A polícia militar, através da Rony, estavam patrulhando na região da Vila Irmã Dulce. Quando eles adentraram uma rua e, vindo, estaria o homem que aqui foi preso e conduzido pra Central de Flagrantes. Ele, ao ver a polícia militar, efetou fuga, mas os policiais perceberam a ação suspeita e partiram pra cima e conseguiram apreender muita droga, arma, munição e o homem foi preso e conduzido aqui pra Central de Flagrantes. A gente vai conversar com o Sargento Klebert pra ele explicar exatamente como tudo aconteceu. A gente visualizou esse indivíduo numa motocicleta e imediatamente ele tentou se evadir da abordagem, né? E a gente conseguiu ir ao alcance dele, alcançá-los e durante esse procedimento de abordagem foi encontrado todo esse material. Havia outros indivíduos também no local, também na região de Mato, difícil acesso, conseguiram fugir do cerco policial. Mas a gente conseguiu prender ele, ele nega qualquer participação, mas a gente encontrou arma jogada lá, a sacola cheia de munição, a droga também no chão. O fato é que o material foi apreendido e vai ser apresentado agora na Central de Flagrantes. Essa é a missão do Batalhão Rony, mais uma arma tirada de circulação, muitas munições que vocês podem ver e a gente vai apresentar esse material aqui pro delegado. Ele é tão ruim no que ele faz, graças a Deus que ele é ruim no que ele faz, que ele levou a polícia diretamente ao local certo. Tá aí, ó, material apreendido, outros comparsas aí foram no bolo também, foram presos. Tá aí, né? Viu a polícia, tentou fugir, só se acusou. Polícia foi atrás, não deu outra. Tá aí o flagrante e o Sérgio Olon em cima do fato pra vocês.